E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. E o meu nome é Young Masca. Esse é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Mano, tem que ficar pedindo pra fazer vídeo do meu pai. Ele quase, só se bater muitos likes aí. Um bilhão, né? Não, o máximo. Antes foi o teu pai só dar pensão, de tanta história que tem. É. Se esse daqui bater uns 70 mil likes, nós só dar pensão. Não, mais de 100 mil, 70 mil. Por quê? O que na essência do Toguro bateu 80 e pouco mil. Eu tenho que bater 90. Não, é mais de 100 mil. 100 mil? 100 mil, porque dá pensão entre uns bagulho doido de balada gay. Não, então fala 100 mil. Mais de 100 mil. Se bater 100 mil, nós só temos. Se bater 100 mil cravado, eu não faço. Tem que ser 100 mil e um passinho, né? Ah, entendi. Entendeu? Qual que é a primeira posição aí do 5 Absurdo Young Masca, parte 2? Parte 3 já, né? Quem tá apresentando aqui é tu. Não, tu que tem que saber. Graça, a história é tua, eu não tava lá. Tá, Paz, mas tem que saber a... Ah, tá, Young Masca, não Young Masca e Bruno Fabinho. Young Masca, quase morri sete vezes num dia. É, esse dia foi doido. Cortei até a cabeça do dedo aqui no facão, viado. Eu achei que ia morrer. E como é que quase morreu cortando a cabeça do dedo? Não, eu caí por cima do facão, mas eu não morri disso. Foi de outros bagulhos, pra você ver como o bagulho foi doido. Tá. Porque eu sou mochileiro, tá ligado? Só quando eu era pobre eu era mais. Hoje em dia que eu sou rico eu não sou tanto. Então é mochileiro de onde? Eu nunca te vi fazendo nada de mochileiro. Ah, sabe? Porque então você não é meu amigo, você não é minha companhia. Ah, eu não sou seu amigo? É, é. Faz muito tempo que você não é mochileiro, então? Faz uns dois anos só. Faz mais, né? Vamos lá. Você tá te falando que eu fiquei rico há mais de dois anos? Eu fiquei rico tem dois dias, porque não arrumou aquele bagulho. Não, então. Eu era mochileiro, gostava de viajar e pá. E lá em São Paulo tem uma cidade chamada Paranapiacaba. Já fui lá. Que é uma cidade, já foi mesmo? Que tem um véu da noiva, né? O véu da noiva é uma cachoeira. Não, é nublado, é bem nublado, né? É, é, neblina. Neblina, isso. Tem neblina. E lá é uma cidade inglesa, tá ligado? Foi a primeira cidade a ter rodovia. Rodovia não, bagulho de trem. Ferrovia. Ferrovia. E aí lá, mano, o bagulho é da hora. Só que tem nove pontes que atravessam essa cidade até Cubatão. Só que é proibido ir, porque senão você morre. Só que eu sou moleque doido. Eu não tenho medo de morrer, eu vou nesse bagulho porque eu sou anti-alheio, eu sou criminoso. Aí eu botei a mochila nas costas, fui com o pessoal na primeira ponte. Tipo, é uma ponte onde o trem passa, passava 200 anos atrás. Tinha umas madeiras, dava pra ir. Aí os caras falaram, ó, começou a ir, não tem volta. Porque é ilegal se você voltar, os caras te prendem, a polícia. Passou a primeira ponte, beleza. A segunda ponte, beleza. Na terceira ponte eu falei, opa, eu já dei uma trancada. Porque já não tinha mais as madeiras, só o ferro. Chegou na quarta ponte, não tinha como passar, papai. Na hora que eu pisei aqui o pé, ó, eu comecei a tremer. Eu não conseguia segurar meu corpo, mano. Tremendo. Porque o bagulho era morte pura. Eu juro, mano. Eu fiquei uma hora e meia pra atravessar, tipo, 20 minutos de... 20 metros de ferro. Porque eu fui arrastando assim, ó. Tipo, eu não tirava o pé do lugar, eu ia arrastando. Mas também, mano, tu é louco, velho. Eu já fui lá. Não, mas tu foi na cidadezinha, tu não foi nas pontes, nos bagulhos. Mas a cidadezinha já é louca, porque a cidadezinha parece um bagulho abandonado, assombrado. É uma vila, uma vila inglesa. Relojão, você viu o relojão lá, igual a da Inglaterra? Então, a gente tem que ir lá fazer um vídeo lá, de terror. Bora, eu gravei, meu último clipe eu gravei lá, que vai sair no meu álbum. Lá tem esse bagulho da noiva, porque diz que ela foi na ponte, numa dessas pontes aí, e ela se jogou lá de cima, antes do casamento, não sei porquê. E aí, como ela morreu dessa forma, aí ficou o véu da noiva lá, porque tem uma neblina permanente lá, né? Não sai nunca. E lá morreu muita gente, né? Tipo, nessa trilha que eu fui, já muita gente fez e já morreu, por isso que é proibido. É, papai. É, bora pra segunda. É doido. Na quarta posição, quase morri na biqueta. Mano, isso aí tem um mês, viado. Eu vou até rodar o vídeo pro Nicolas Poe também. A gente tem um live rápido lá na favela, tá ligado? E aí eu tava lá de boa, pam, aí chegou dois fãs. Caralho, masca, você é daqui da hora, não sei o que, eu moro aqui dentro da favela, mano. Grava um clipe lá. Falei, vamos lá então, pra mim ver a favela, se dá pra gravar um clipe, se tem uns pontos da hora. Aí nós entramos pra dentro da favela, só que a casa dele é do lado da biqueta, da casa desse moleque. Só que ele não é envolvido, tá ligado? Só que aí eu tava conversando com ele aqui, os moleques traficam aí, ó. Só que eu vou mandar foto pra você também, eu tava com a calça do Coringa, Coringão estampado, de regata e com essas correntes, e o cabelo na régua e de 12 molas. Uma biqueira, onde tinha uma pá de traficante armado vendendo do nada, a polícia invadiu dando tiro pra cima da gente. Meu Deus. Mano, dando tiro mesmo. Aí os caras, masca, não corre, mano, você é morador, fica como se você fosse morador. Falei, mano, não tem como não correr, eu tô de Coringa, os caras vão me matar. Aí eu saí correndo, aí eu fui pra casa da avó desse moleque, que é umas quatro velas pra cima, eu fiquei lá uma hora, pra polícia vazar, e eu voltei pro Lava Rápido. Quem me enxerga lá no Lava Rápido? A polícia de helicóptero. E ficou em cima de mim, com os fuzils assim, ó. E eu, minha mãe e meu irmão, assim, no Lava Rápido, e os caras, dez minutos em cima de mim. Eu falei, mãe, eu vou meter o pé. Ela, não, eles vão te matar. Eu falei, não, mas vai me matar de qualquer jeito, os caras tá aqui em cima de helicóptero, mano. Esse dia eu achei que eu ia tomar uma rajadona de tiro, velho. Eu vou mandar o vídeo pra você também, do helicóptero, os caras em cima de mim. Esse dia foi doido. E tem um mês isso aí. Mano, e eu só tava no lugar errado, na hora errada, com roupa errada, tudo errado. Não, porque, não, se eu tô na bicicleta com calça do Coringa, é foda, né? As polícias já invadiu metendo bala, fio. Aí é complicado. Tá virando pra mim. Tá virando pra mim. Na terceira posição, a história de quanto pegou a Grimmel. Coringa que namorava na balada Gringos Party. Mano, isso aí é uma história que é lá da pensão. Aí só vai tá no outro vídeo se tiver mais 100 mil. Mas eu vou contar um pedaço dessa história. Tipo, eu morava nessa pensão e lá tinha uns 80 gays, travesti, pá, né? Tinha mais de 100 pessoas nessa pensão. E eu fiquei muito amigo dos gays, tá ligado? E tinha várias baladas gays lá na Roosevelt, Gringos Party, Yacht Club. Eu sempre ia. Aí só que a primeira vez que eu fui nessa Gringos Party, eles falaram, vamos lá na Gringos Party. Eu não liguei o nome, né? Gringos Party, tipo festa gringa. Achei que ia ser uma balada normal. Chegou lá várias gringas, mano. Eu não sabia nem falar em português. E meus amigos gays, tudo inteligente, falando inglês com as minas, não sei o que. Os caras, falei, tá, pô. Aí tinha umas holandesas. As minas eram brancas. Hoje eu não gosto de branca pra descontar a escravidão, né? Tinha umas minas brancas. Aí eu fui falar com uma holandesa, só que eu não sabia falar porra nenhuma. Só que ela ficou simpática comigo na feição, tá ligado? Eu falei, essa mina quer me dar. Tá sorrindo pra mim, pá. Aí eu, e é, não sei o que. Não sabia falar nada. Tava bebendo, bebia nessa época. Aí eu peguei e falei, mano, eu acho que ela quer que eu vá pra cima dela, né? Falei, porra, ela tá sendo muito pá comigo aqui. Aí o namorado dela tava do lado, eu não sabia. Aí começou uma confusão. Ela fechou a cara, ele e eles me xingando. E não é uma palavra da Holanda lá que eu não sei até hoje, mas eu sei que eles me xingaram. Me xingaram pra porra. Comedor de casada. Aí eu chamei os meus amigos e eu falei, mano. Aí, conversa aí que eu não tô sabendo nada, não. Aí ela falou, não, mano. Ela falou que tava conversando contigo normal e tu agarrou ela. Eu falei, mano, eu achei que ela queria me pegar, porque tava mó climão, fiado. Mó climão. E outra, e lá era liberado maconha lá dentro. Tipo, eu não fumava, mas a balada toda tava fumaça de maconha. Eu tava doido de maconha. De tabela. Eu tava doido. Tinha tomado uma cerveja mais cara do mundo e uma fumacê de maconha lá dentro. Falei, não é possível. Acho que ela quer me pegar. Aí eu acho que ela lembrou que ela tinha namorado. Coisa que eu não sabia. E aí deu esse rolo todo. Meu, que bosta. Mas eu peguei várias gringas nessa. Porra, eu nunca saí do Brasil e peguei várias gringas. É, bom demais, rapaz. Amigo gay faz tudo pra você, né, papai? É, bom demais. Depois você só tem que dar uma cutucadinha nele. Na segunda posição, a gente vai falar, Maju... Opa, isso aí foi um bagulho doido. Tu chegou a acompanhar isso aí lá no Instagram? Isso aí eu não vi, papai. Porra, ela me bloqueou, mano. Tipo assim, o Lil Pump não fez aquela brincadeira com a Icarly lá? Sim. Eu quero te pegar, pá. Ah, eu lembro, lembro. Aí eu fiz a mesma coisa com a Maju, só que não tão desrespeitoso, né? Eu só fiz um bagulho de zoeira lá. Aí os fãs começaram a fazer um monte de montagem. Tipo, eu e ela e os filhos, tá ligado? Aí eu postava essa foto e falava, Maju, te amo. Nossa família é linda. E aí teve uma vez, ela namorava com aquele japonês que toca guitarra lá. Eles tinham terminado nessa época. O que é o Japa? Não, não é Japa não, cara. Caralho. O que toca guitarra, mano, um do cabelão lá. Não sei, mano. Não sei o nome dele. Aí ele comentou na foto, mano. Eu posto a foto e eu, a Maju e uma criança, falando que era a minha família. Aí alguém marcou ele. Ele comentou, tipo... Aí eu mandava vários directs pra ela. Ela abriu e falava, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Eu te quero pra sempre, mano. Eu só penso em você. Só que era tudo brincadeira. Falei, Maju, mano, eu não aguento mais viver sem você, mano. Você é a mulher da minha vida e pá. Eu achei que se eu ficasse mais... Se ela não tivesse me bloqueado e eu ficasse mais três dias nessa... Nisso aí eu acho que eu ia acreditar que eu tava amando ela de verdade. Aí ela me bloqueou. Caralho, masca. Que bagulho doido. Não, mas foi só zoeira, só. Só apostava a solta, só. Esse bagulho de amar aí é zoeira, mas só apostava a solta mesmo. E na primeira posição, negócio dos verme, mano. São Paulo. Ah, mano, isso é um bagulho nojento, mano. Quando eu cheguei aqui, logo em São Paulo, eu tinha uns nove anos. Eu tinha só a cabeça e a barriga grande de verme. Aí minha tia falou, ó, você tem que tomar um... É sério, viado? Aí minha tia falou pra minha avó, mãe, esse menino tem que tomar um remédio de verme. Falei, eu não vou tomar isso não, vai sair umas cobras do meu rego. Ela, não, você tem que tomar, só tem cabeça e barriga. Aí ela me deu. Só que nesse mesmo dia que ela me deu o remédio, nós só ia ir pro shopping ali com a Anduva. Ah, não. Ah, saiu do... Tipo, hoje em dia, os remédios, hoje em dia... A tua mãe falou, vou te dar um remédio pra cagar a verme e ir pro shopping. Não, não foi minha mãe não, foi minha tia. Olha, os remédios, hoje em dia, eles matam dentro da barriga a verme. Esses aí, antigamente, botavam pra sair pelo rego. Aí eu tô dentro do busão, mano. Aí eu tô sentindo um negocinho na boca do Helis Beuris. Falei, mano, que desgrama é essa? Parecendo um macarrão balançando assim. E aí, caralho, eu lembrei. Mano, esse dia foi um dos pés, é o dia da minha vida, papo correto. Eu falei, caralho, as minhocas querendo sair do meu rego, mano. Só que tinha muitas, mano. Aí eu tentava contrair o rego pra ver se esmagava elas. Se cortava. É, ficava assim, contraindo. E o shopping, que não chegava nunca. Aí eu ficava contraindo assim pra ver se cortava, mano. Aí, mano, foi um bagulho. Aí eu cheguei lá no shopping, quero banheiro, quero banheiro. Não consegui nem sentar, em pé mesmo eu soltei. Caiu um monte de cobra? Pareceu macarronado ali. Sério, meu? Piado, jura. Tipo, eu nunca tinha tomado remédio de verme na minha vida. Só andava descalço, comendo fruta do chão, esse caralho. Cheguei aqui, cheio de verme. Joguei aquela bomba pra dentro, fio. Bagulho, foi doido. Nunca mais eu tomo remédio de verme na minha vida. Nunca. Tenho mó medo, eu tenho um trauma. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Valeu, masquinha. Mais uma vez aqui. Galera, vai lá e vê o canal dele. O canal dele vlog, brabo. Tem vídeo lá explicando uma treta dele com o Michael. Tem um vídeo nosso, vai ter vídeo, nós é com a fazenda ali fazer alguma coisa. Caçar demônio no escuro. O Fabio disse que tem medo. Eu tenho, mano. Fica sozinho. Se o demônio estiver vendo isso aqui, mano, respeita nós aí, entendeu? Não, respeita porra nenhuma. Vem pra cima pro vídeo ficar da hora, demônio. Vem regaçando tudo. Nós vai estar sozinho lá, não tem nem hospital, pode esbarassando todo mundo. Ô, se chegar aí 100 mil likes nesse vídeo, então, vai sair o outro lá da pensão. Valeu. É nóis, tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.